Pelos prados e campinas verdejantes eu vou É o Senhor que me leva a descansar Junto às fontes de águas puras repousantes eu vou Minhas forças o Senhor vai animar Tu és Senhor o meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Tu és Senhor o meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Nos caminhos mais seguros junto dele eu vou E pra sempre o Seu nome eu honrarei Se eu encontro mil abismos nos caminhos eu vou Segurança sempre tenho em Suas mãos Tu és Senhor o meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Tu és Senhor o meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Bem à frente do inimigo Confiante eu vou Tenho sempre o Senhor junto de mim Seu cajado me protege Eu jamais temerei Sempre junto do Senhor eu estarei Tu és Senhor o meu pastor Tu és Senhor o meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Nada faltará E as bênçãos do Senhor Deus Todo poderoso desce sobre todos vós e permaneça para sempre Amém